Estás feito um bom bom, cada vez que eu não fico, like you all, come Vem, me dá pra luz fora, os bonitos e esma, baby, baby, vem Hoje vai saber a medida do meu prego, 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 prego Do meu prego, 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 a medida do meu chão Muda mais, eu 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 mais, A forma como o mestre vem e está me deixando manter Teu corpo é leve e já não estou achando normal Meu gastejo, eu passo o colo Meca para o papai, dentro do meu colo Bem, tu és uma coisa boa, a força Sempre me provoca, a água, a boca Baby, vem Me dá vários corpos, meus filhos, meus amantes Baby, pode mais saber a maneira do meu pego Pego, pego A forma como o meu pego, pego Pego, pego A medida do meu pego Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais É que o nosso homem mais, com esse teu balançado Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais É que nós não vai aguentar com esse teu dançado Uh! Ela podeu ficar em mim, que podeu próprio Ah, é? Ah, é, uau Mas ninguém vai tomar uma saudade de tu, ó Foda, já tem uma linha desaparecida Eu tenho que pegar o gás, vai ver aqui, que é um filho Vai, como é você Ela vai Vai Vem Me levamos pois, com um pedazinhozinho My baby, baby, vem Hoje vai saber a maneira do meu pego O meu pego Pego, pego Uma pego, pego Pego, pego A medida do meu pego Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais É que nós não vai aguentar com esse teu dançado Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais Mexe mais, muda, mexe mais É que nós não vai aguentar com esse teu dançado E aí está, o dono da música já está no estúdio e vamos conversar, ele se chama-se Patrick Manel, que é um professor que está com o Rico. Obrigado Amaral, meu amigo, meu querido amigo, é sempre um prazer estar aqui, principalmente na tua companhia, Rádio Índico é uma casa, é como um lar para mim, aproveitar também para benizar a este bebê pelos 15 anos, por mais um ano aliás de vida, já são 15 anos de estrada mano, muitos parabéns, para si em particular que fazes parte da história direta desta instituição, acredito que é uma razão de orgulho para si fazer a sua parte na escrita desta história. Saudar a todos também que nos ouvem através das ondas da Rádio Índico, um abraço aí a todos que estão a desfrutar desta belíssima tarde, meu nome é Patrick Manel e é um prazer enorme estar na tua companhia. Exato, aí está. Patrick, aqui temos dois grupos aqui, há um grupo daqueles que estão chateados contigo, porque já há muito tempo, é que esperavam por um trabalho, se calhar, assim a público, né, porque sempre estiveste a trabalhar em off the record, só que o problema já é o sumiço. Há um outro grupo que, mesmo sem perceber o que é que está a acontecer, sempre tive fé de que, pronto, alguma coisa é de vir qualquer dia. Então, eu acho que ao longo da nossa conversa, alguma explicação deve ser dada a esses dois grupos aqui. Mas antes gostava de saber, o que é que foi de si, das relá-las até aqui? Muito crescimento, muita evolução, com certeza, muito preparo, muita pesquisa, muita escola, muito aprendizado. Nesta fase, estou muito interessado em trazer conteúdos ou produtos numa abordagem muito, que cura, uma abordagem que cura, de alguma forma, qualquer enfermidade que a sociedade, a nossa sociedade possa ter, né, que são várias. Neste momento, trago um CD, que se chama Pipocking, é o primeiro, é uma celebração deste percurso, deste trajeto todo, desde 2012, 2009, aliás, que considero, já são praticamente 12 anos de estrada. E que um gás tem desfrutado deste mundo do showbiz, conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer ritmos, sons, instrumentos e dançar também. A dança chegou um pouquinho mais tarde, mas nem por isso é o elemento, por acaso, até eu diria que é o elemento em que mais oportunidades tenho experimentado desde que comecei esta trajetória. Exato. Agora, gostava de saber das várias fases da tua carreira, desde o início, com uma vertente musical, depois houve esta transição. Então, quero perceber como é que aconteceram estes momentos. Pois, interessante essa questão, porque muitos conhecem-me como alguém que canta ópera, música lírica. E quando, e isto, esta marca foi-me atribuída nos concursos, né, mas quando o concurso termina, e já estou no mercado, já estou no mercado. Tenho a minha equipe ali, a BSD Records, para quem manda um abraço aí, ao Flow Stupid, que é o líder da Flow Music, Boys Major, Max California, o BACA também, na altura, éramos um conjunto ali, muito grande, o Oden Van Ress. Estamos a falar de quando isto? Isto em 2012. Em 2012, quando saí do Super Tardes, nós participávamos de concertos, de espetáculos, de shows, finais de anos letivos, escolas, enciramentos, enciramentos, já, era a marca mais forte, é a marca mais forte que tenho na minha memória, sobre o grupo, e ali acontecia que eu chegava aos locais, o pessoal já tinha músicas, o grupo já tinha músicas, quer dizer, o pessoal já tinha músicas individuais, cada um já tinha suas músicas, e tinham músicas em grupo também, né, mas quando eu chegasse lá, eu era obrigado a seguir a marca que o pessoal já conhecia dos concursos, que era algo como chegar ali, e talvez não interpretar com um instrumental e tal, mas fazer uma capela só para que alguém se lembre daquela marca. Nisso foi-se repetindo o cenário, e o pessoal começou a dizer, não, mas acho que já é o momento de começar a ter duas músicas, e começar a gravar, e nisso sucedeu que a tendência do meu meio, do meio que fazia o meu mundo, o meu meio criativo, era de muita kizomba e rap, era rap e kizomba, então, naquela tentativa de compor uma obra, nesse dia eu lembro até que estava em casa do Enleiser, ela compor, já vínhamos muito nessa cena, e disse, bro, deixa fazer uma cena aí, então, então, ele disse, vou fazer um instrumental, pronto, fui lá à casa dele, mas começa a tocar aquele beat, volta para mim, ele tocou uma cena de ópera, pronto, naquela cena de eu querer conectar-me com o instrumental, e começar a criar melodias, ele toca, ok, cansamos daquela cena, o gajo toca aquele beat, volta para mim, assim, eu estou a sentir aquela cena, eu disse, mano, o gramí desse beat aqui, olha a história, e lá, é um beat que por acaso não tenho nenhum compromisso com ele, e aí, eu estava a sentir, tu quer ali, eu disse, não, eu quero esse beat, bro, então, ele facilitou-me a instrumental, fui ter com o Baca, volta para mim, é uma composição full do Baca, ele é que fez a música, e foi o sucesso que foi, fui muito conhecido com a música, e de lá também quis experimentar mais, desta minha capacidade de versatilidade, sabe, tipo, não quis prender-me ao lírico, não quis prender-me ao clássico, se calhar, porque já não tinha sido proibido de cantar algo que não fosse clássico, sabe, tipo, eu queria, é como se diz, tipo, a proibição, ela estimula a desobediência, por parte de quem é proibido a favor de um suposto autoritarismo, né, por parte de quem proíbe, então, se calhar, foi aquele sentimento que me veio, eu disse, não, eu posso conseguir fazer alguma coisa diferente do lírico, do clássico, então, fui cavando, fui cavando, fui cavando, até comecei a aventurar-me na área da produção, produção musical, comecei a inventar meus próprios ritmos, que chamo o Kayakazula, que é a marca, né, consigo, hoje em dia, ter em qualquer, em qualquer instrumental, em qualquer gênero musical, consigo ter a minha linha, a minha própria linha de produção, que chamo de Kayakazula, e, e pá, nisto, quando fui produzindo, fui produzindo, também, fui sentindo a necessidade de inventar formas de estar, que não fosse o clássico, que não fosse aquela obra, mas, mas, se calhar, enquadrar-me, ou acompanhar a dinâmica de cada instrumental, que é, que tem uma tendência original, ainda não me sinto muito realizado, neste ponto, que é, tipo, a identidade da minha voz, ainda não... Um perfil musical, assim? Um perfil musical, mas um perfil comportamental melódico, talvez, se você ouve um Akon, você não lhe associa a um perfil musical, tipo rap, trap, não sei o que, mas, se você ouve a voz dele, você vai saber que é Akon, em que momento, ou seja, em que instrumental estiver, um Lil Wayne, Drake, é isso que estou a dizer, tipo, sobreter uma autenticidade vocal, sabes? Tipo, ainda estou à procura disso, estou em contínuo processo de pesquisa, está vendo? Exato, um recorde, na altura, acho que foi uma EP, se não falha a memória, um conjunto de músicas, em que tinha no Xiluva, e tantas outras músicas, que período da sua carreira foi? Foi ali. Ali, no Xiluva, foi quando estava a começar a envolver-me seriamente com o mundo do ativismo, e inventei que podia seguir uma causa específica, no lugar de parar e reclamar das coisas que podiam não estar a andar, né? E a minha luta começou por combater a violência a favor da prosperidade nacional. Como ativista, criei o movimento Xiluva, e a música Xiluva está associada ao movimento, é um hino de combate, aliás, é um hino da prosperidade, como se diz, mas que começa do combate à violência para trazer esta prosperidade, talvez para inspirar a paz no coração da sociedade. E este projeto, como é que parou? Este projeto não parou, pararam alguns movimentos, algumas ações que eram características do projeto, que são, por exemplo, movimentos de rua, de muito aglomerado, com a pandemia houve muito desencorajamento deste tipo de ações, Então, estivemos muito tempo a rebuscar, a buscar reinventarmos como fazedores desta causa, e eu, principalmente, como líder influenciador principal desta causa, buscava encontrar formas de dar continuidade ao movimento, mesmo na condição em que nos encontrávamos, sem muitos aglomerados, mas fazendo acontecer. E é nesta dinâmica que encontro-me agora, a tentar conciliar o ativismo, a música, a dança, o ramo publicitário, que também é uma grande aposta minha para as próximas décadas, tentar associar isto e trazer ao mercado um produto que tenha uma autenticidade relacionada com as minhas paixões. Exato. Depois, destas oscilações, dizemos que está no termo, vamos à primeira fase, à segunda, depois houve esta pequena interregno, queria perceber de si, o que determinou como que voltasse com este pipoque? Ah, o pipoque foi a necessidade de, se calhar, celebrar junto dos meus seguidores, não é? Se calhar mesmo não sendo assim, com aquela proximidade, com aquela aproximação, mesmo à distância, mas dizer a quem segue, manifestar, expressar esta alegria e dizer, se calhar, comunicar esta festa que tem sido a minha trajetória. É mais para anunciar o quanto estou satisfeito por fazer parte desta história também, e não é tudo que tenho, infelizmente, no CD só couberam 17 faixas, estou com mais de duas mil músicas agora, neste meu processo de pesquisa e aprendizado, e estou com muitas músicas que, infelizmente, não fazem parte deste CD, mas percebo que é um processo paulatino muito lento, preciso ter calma para que as pessoas conheçam as músicas, conectem-se com a causa da minha carreira, com a causa que eu também apregou nas minhas músicas. Aí não tem muito bativismo, mas tem alguma coisa, tem gospel, tem rap, tem... Tem algumas músicas que são muito ligeiras, não tem ópera, não tem ópera, mas estou a preparar um novo CD que se chama Altruísta, muito nice, com ritmos muito locais, muito tradicionais, sons tradicionais. É um projeto que demanda muito esforço no sentido de relacionar-me com pessoas novas, relacionar-me com a música de formas novas, que é algo que eu fazia de um jeito diferente. Hoje sou convidado, pela circunstância, a agir um pouco diferente, né? O que motivou-me, basicamente, numa linha assim, bem curta, se calhar foi a beleza da vida, que sempre esteve diante dos meus olhos, mas que se calhar só agora, só nestes últimos anos, para ser mais concreto, um ou dois últimos anos, que comecei a ter, se calhar, um pouco de atenção para apreciar esta beleza. Esta beleza. Bom, nós ainda temos muito por conversar, ainda temos que desmanchar deste álbum, mas antes mesmo disso, que música vamos ouvir já a seguir? Ouvimos Boaguderiá, Boaguderiá é uma música que é uma expressão de gratidão, é uma conversa muito íntima entre mim e Deus, e eu gostaria de trazer esta conversa ao público, que as pessoas pudessem testemunhar um pouco a qualidade desta, da minha interação contínua com Deus. Vamos ouvir esta música e voltamos logo depois do Rádio Jornal para dar continuidade da nossa conversa aqui, hoje em estúdio, Patrick Manuel. O nosso convidado. Vamos lá, é, João. O nosso convidado. 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 O nosso convidado.